Você vai ver agora a história de uma mulher que depois de três anos, a criança ficou desaparecida, ela foi encontrada numa estação de trem aqui em São Paulo. Imagina o desespero, né? Ela sofre de esquizofrenia e estava perdida. Foi graças ao compartilhamento feito por várias pessoas conhecidas e desconhecidas nas redes sociais. É uma potência isso, né? Que ela teve finalmente o reencontro com a família. Estas foram as primeiras imagens registradas da Adriana Esteves, de 42 anos, desde abril de 2018. Uma amiga de infância a reconheceu numa estação de trem e enviou para as irmãs. Foi no último dia 13 de dezembro. Adriana sofre de esquizofrenia e no dia do desaparecimento teve um desentendimento com o irmão. Ela sempre saiu e voltou. Só nesse dia que o meu irmão gritou com ela, aí ela acabou saindo com medo dele, né? Acabou saindo e não voltou mais. A hipótese mais provável é que a Adriana se perdeu e não sabia mais como voltar para casa, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Mas a mãe e as irmãs nunca desistiram. Três anos procurando, indo para a CAPES, indo para a ML, para a Cacolândia. Minha mãe saindo também todos os dias. Minha mãe tem 67 anos saindo todos os dias para procurar. A primeira vez que a Adriana foi reconhecida e as pessoas começaram a tirar fotos e fazer vídeos e compartilhar com a família, foi aqui, numa das plataformas da Estação da Luz, no centro de São Paulo. No mesmo dia, as irmãs vieram aqui. Ficaram até sete e meia da noite procurando. Mas não foi possível encontrá-la. Ela já tinha ido embora. Mas as irmãs ficaram cheias de esperança. Postaram os vídeos nas redes sociais e pediram ajuda. Mensagens de outras pessoas que a viram começaram a chegar. Um rapaz que não quis ser identificado reconheceu a Adriana na Estação de Embu das Artes, na região metropolitana. E chamou a polícia. A mulher foi levada para um pronto-socorro, onde recebeu o primeiro atendimento. Chegando lá, ela estava já medicada, né, deitada na maca lá. Mas ela me reconheceu. Começou a chorar e me conheceu. Chegava ao fim uma agonia que já durava anos. Estou procurando três anos, quase quatro anos, procurando. E ninguém sabe qual é a dor. Eu estou falando isso porque as pessoas que estão procurando em sua família não desistem. A Valéria gravou pelo celular um trecho da primeira conversa da Adriana com a mãe, a dona Maria. Foi emocionante. Você imaginar o que a mãe passou, não sei. Você tem que estar com um pensamento bom. Você entendeu? Assim como a família da Adriana, milhares de pessoas sofrem com amigos e parentes desaparecidos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado em julho, o número de pessoas desaparecidas no Brasil no ano passado foi de quase 63 mil. É importante destacar que a família não precisa esperar 48 horas para acionar a polícia. Assim que a família percebeu que a pessoa saiu da rotina, foi trabalhar, sempre voltava para casa, não retornou, tentou contato, não conseguiu. E não precisa ser amigo ou parente para ajudar. A ajuda pelas redes sociais também funciona, desde que se tome o cuidado necessário para não acreditar em qualquer pessoa ou informação. O importante é não desistir. Eu espero que a gente venha escutando, que as mães que estão sem os seus filhos, não perca a fé não. Continue procurando.